fazendo mil gols e a coincidência é que ontem eu estava vendo o Grêmio e o Fluminense lá em Nova York, na Globo e dava os highlights dos gols, né, que saía. E eu estava vendo o jogo e pô, 2x0 para o Vasco e nada derrubaram a fase. Acabou o primeiro tempo, eu falei, pô, o Vasco vai sofrer mais uma vez, caramba. Mas aí saiu o gol e depois eles mostraram o gol. Eu até brinquei e falei assim, Marcelo, falei, pô, ele é um aluno, pô, especial, né, ele é um bom aluno, porque ele aprendeu tudo, pô, ele fez o pênalti pelo lado direito, foi lá, pegou a bola, beijou a bola, só faltou eu oferecer para a criança, né. É verdade, é verdade. Ele preferiu até não falar nada, né, Pelé? Talvez até escolado pelo que aconteceu no episódio do seu milésimo gol. E a gente, inclusive, está mostrando aí agora essas imagens paralelas. A gente está aqui notando que acabou havendo uma semelhança muito grande entre os dois gols. Claro que há diferenças marcantes. O Andrada deu um tapinha ali na bola do seu pênalti, né, e o Magrão foi para o lado errado. Mas há muitas semelhanças, né, Pelé? Os gols acabaram se parecendo muito, né. Mas quase tudo foi igual, só a diferença é que não foi no Maracanã, né, porque o que ele falou que ficou tenso, ficou nervoso, pô, eu também, você vê mais de 100 mil pessoas no Maracanã gritando Pelé, 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 pô, eu falei, pô, o Edson não sabia se o Edson perde esse gol, eu falei, caramba, como que eu vou sair daqui? O Edson perde o pênalti. Então, eu acho que ele também deve ter passado por isso. E uma coincidência também, que vocês até já comentaram, é que a volta olímpica, depois eu tirei a camisa do Santos, depois a camisa do Vasco, né? Ah, é verdade, foi verdade, é o Vasco. E o Romário deu a volta ali com a camisa do Vasco. Quer dizer, teve um monte realmente de coincidência aí. Foi um prazer, uma honra muito grande ter você aqui, Pelé. Um grande abraço, obrigado por essa participação. Obrigado a você e o pessoal da redação aí, o povo brasileiro, fique com Deus e um abração. Até a próxima.